Quais são os tipos de carboidratos que a gente tem? Basicamente existem dois tipos de carboidrato, os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, como o próprio nome diz, ele é simples, ele é fácil de ser digerido, comeu, absorveu, questão de 10, 15 minutinhos, você já está absorvendo, já está utilizando esse carboidrato como fonte de energia. Complexos são carboidratos que demoram um pouco mais para você fazer essa digestão, são carboidratos que saciam mais, são carboidratos que possuem mais fibras insolúveis. Até demoram mais para cozinhar, inclusive. Demora muito mais para cozinhar e normalmente é aquele carboidrato que a criança gosta menos, que é mais difícil de fazer o seu filho comer. Todo mundo torce o nariz. É aquele verdinho, não, verde não, estou na fase do verde não. Então realmente isso, essa é a principal diferença. Só existem dois tipos, os simples e os complexos. A gente tem uma mesa aqui que nós vamos ao longo do programa mostrando vários dos alimentos, mas tem muita coisa diferente. A gente pode dizer que tudo no fim das contas vira carboidrato, vira glicose? Eu costumo dizer que os alimentos estão divididos em dois grandes grupos, dois ou três. Primeiro grande grupo é o grupo das proteínas, ou seja, tudo aquilo que vem dos bichos. Carne, leite, leite que vem da vaca, vaca é um bicho, então vamos lá. O ovo que vem da galinha, o frango, o peixe, carne vermelha, carne branca, carne de porco, não importa a carne. Esse é um grupo. O outro grupo é o grupo das gorduras. Só que a gordura não existe, claro que existe a gordura pura sozinha, mas a gordura que eu estou me referindo é a gordura que contém nos alimentos, que vai ter tanto nas proteínas como nos carboidratos. Grupo dos bichos, grupo das gorduras e todo o resto dos alimentos é o carboidrato. Então, os carboidratos, eles abrangem uma enorme gama de alimentos. Eu diria que a grande maioria dos alimentos são fontes de carboidrato. É muito fácil você ingerir bastante. A gente fica pensando assim, ah, mas eu não comi arroz na hora do almoço, mas tinha um monte de outras coisas no prato. Mas você comeu batata, macarrão, é carboidrato. De grãos e um monte de vegetais que conta como carboidrato no fim das contas. Com certeza. E quando a gente vai ler sobre carboidrato, até que no programa a gente já recebe orientação, que tem que preferir os carboidratos de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Índice glicêmico é, de uma maneira bem resumida, qual vai ser o trabalho que o teu corpo vai ter para digerir este carboidrato? Então, alimentos com baixo índice glicêmico demoram mais para serem digeridos. São mais fibrosos, vamos pensar assim. E alimentos de alto índice glicêmico chegou, absorveu. Muita insulina, então vamos pensar, um alimento de alto índice glicêmico, macarrão normal, macarrão branco, ou arroz branco também é um outro exemplo. Você comeu, rapidinho a insulina é liberada, você digere esse macarrão, esse arroz, esse alimento de alto índice glicêmico já está na sua circulação e você já está utilizando como fonte de energia. Então, índice glicêmico basicamente é o trabalho que o teu corpo vai ter em digerir tal alimento em comparação a um outro. E dizer que é um baixo índice glicêmico quer dizer que eu vou ter mais trabalho ou menos trabalho? Mais trabalho. Então, nesse caso, ter mais trabalho é melhor? Exato, ter mais trabalho é melhor. Alimentos com baixo índice glicêmico, vamos pensar que são melhores para um diabético, para um hipertenso, para pessoas que precisam controlar o peso, principalmente controlar a glicemia, porque alimento de baixo índice glicêmico está totalmente relacionado à glicemia, como o próprio nome diz. Então, você que é diabético, realmente vale a pena prestar atenção nos baixos índices glicêmicos. Não que os altos índices glicêmicos não sejam necessários. O carboidrato, ele não é vilão. Muito pelo contrário, ele tem que ser o seu melhor amigo. O combustível do seu corpo é o carboidrato. Assim como o teu carro precisa de álcool, gasolina, diesel, seja lá o que for, o teu corpo precisa de carboidrato, de glicose para sobreviver. Para o seu cérebro funcionar, ele só vai funcionar se tiver carboidrato. Então, o nosso corpo, ele é capaz de transformar o que for em carboidrato. A gente consegue, em glicose, digamos assim, a gente consegue transformar o nosso músculo em carboidrato, em glicose. A gente consegue transformar a gordura, que quando a gente quer perder peso, vamos pegar a gordura e transformar ela em energia. Então, o combustível do nosso corpo é o carboidrato. Nós não vivemos se não tiver um carboidrato na nossa vida. É claro que existem vários tipos de carboidrato, quantidade, tudo isso a gente vai conversar. Mas dieta que não tem carboidrato, na minha opinião, não é uma dieta saudável. Ela pode te emagrecer, mas ela não te traz saúde, não te traz qualidade de vida. Quais são os exemplos de alimentos de baixos índices glicêmicos? A gente tem um exemplo muito simples aqui no mesmo alimento, macarrão. Nós estamos vendo aqui dois tipos de macarrão. Macarrão branco e o macarrão integral. Macarrão branco, altíssimo índice glicêmico. Macarrão integral, baixo índice glicêmico. Fibra solúvel e a fibra insolúvel. A fibra solúvel, como o próprio nome diz, ela dissolve, ela é solúvel. Então, o nosso organismo, o nosso intestino, consegue absorver essa fibra solúvel. Já a fibra insolúvel, como o próprio nome diz, ela não dissolve. Nós evacuamos essa fibra. Ela ajuda a aumentar o bolo fecal, ajuda o intestino a funcionar muito bem. E elas não são absorvidas. Então, a principal diferença, a fibra solúvel, ela é absorvida pelo nosso organismo. Qual é a função dela? Ela tem várias funções importantes. Elas ajudam a regular o nosso organismo. Elas ajudam também a controlar, principalmente, a glicemia, que é super importante. Eu acho que a fibra, o principal papel da fibra é ajudar a controlar a glicemia. Algumas delas, independente da quantidade que você acaba ingerindo, eu até queria mostrar aqui, dois alimentos importantes, o brócolis e a couve-flor. Fibra insolúvel e fibra insolúvel também, mas com um aporte maior de fibra solúvel. Os dois, principalmente a couve-flor, ela tem a fibra solúvel da couve-flor, ela é um fator protetor ao câncer. Isso é muito bom. As pessoas estão desenvolvendo muito câncer hoje. Já o brócolis, por ser verde escuro, também pelo fato, o brócolis já possui isso nele. Essa fibra insolúvel vai ajudar o seu organismo a funcionar melhor, seu intestino funcionar melhor, você vai ficar mais saciado por mais tempo. Então, você vai almoçar e vai se sentir com aquela sensação de saciedade, de empachamento por mais tempo. Então, todas são essenciais, na minha opinião. Todas devem estar na sua alimentação. E a relação fibra e carboidrato, como é que a gente deve estabelecer essa relação? Todo carboidrato possui fibra. Lembra que eu falei que a grande maioria dos alimentos possui carboidrato? Todo carboidrato possui ou fibra solúvel ou fibra insolúvel. A grande maioria possui fibra solúvel. É muito fácil, você não precisa ser nutricionista para saber que os mais fibrosos, você consegue classificar o que é mais fibroso e o que não é. Então, você consegue identificar as fibras insolúveis muito mais facilmente. E as fibras no alimento, elas são importantes, de novo, na conversa do índice glicêmico. Quanto mais fibra, mais o nosso corpo vai ter trabalho para processar aquele alimento. E menor o índice glicêmico desse alimento. Então, quanto mais fibra ele tem, menor o índice glicêmico, mais trabalho o meu corpo vai ter para digerir esse alimento, seja ele qual for. e menor vai ser a sua glicemia. Se você é um diabético ou um pré-diabético, a sua glicemia vai melhorar com os alimentos de baixo índice glicêmico. Música 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 Música